Fala galera, aqui é o Bucky. Galera, agora finalmente aí com todas as informações completas eu consigo passar para vocês onde e como assistir o filme gratuitamente de Demon's Day, a quarta temporada com o arco do treinamento dos Hashiras. É isso mesmo, mas antes de passar essa informação, galera, eu peço para vocês aí deixar seu likezão e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa nerd, galera, que cresce a cada dia mais. Não saia do vídeo, galera, sente se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, aí como sabemos, temos um filme já de Demon's Day nos cinemas aí. O filme foi maravilhoso, vou fazer um resumo agora para vocês do que foi o filme. O filme teve o foco, obviamente, no arco da Vila dos Ferreiros, principalmente o último episódio aí. E quando ele terminou esse arco, né, quando a Nezuko conquistou o sol, tivemos aí uma parte, né, mostrando Obaraigure e Sanemichi Nazugawa. Vimos aí a primeira vez a respiração da serpente e a respiração do vento. E depois, dando início aí a reunião dos Hashiras e encerrando o filme de Demon's Day, o arco do treinamento dos Hashiras. E outra novidade, galera, é que agora, em março, ela vai entrar esse filme na Crunchyroll. É isso mesmo, agora em março vai entrar na Crunchyroll, esse filme maravilhoso de Demon's Day. E não só isso, galera, uma outra informação importantíssima, que o arco aí do treinamento dos Hashiras será passado em abril. É isso mesmo, galera, que Metsu no Yaiba, quarta temporada com treinamento dos Hashiras, será transmitida em abril de 2024 na Crunchyroll. Um episódio por semana. Eu não sei o total de quantos episódios será lançado aí pra esse arco finalizar, mas eu acredito que no mínimo aí, pelo menos uns 5 ou 6 episódios, eles podem estar lançando pra esse arco maravilhoso de Demon's Day. O arco aí que inicia o pontapé final da luta de Muzan contra os caçadores de demônios. E não só isso, galera, na descrição tem meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky. Tem também o meu Instagram pessoal e meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Temos 3 grupos aí e mais de 10 ADMs em cada grupo para atender a todos vocês. Nesse grupo, galera, tá rolando um drive do filme completo de Demon's Day, o arco da Vila dos Ferreiros. Então se você quer assistir, é só entrar no grupo e pedir o drive que eles vão aí estar liberando para todos vocês. E galera, eu quero que vocês comentem pra mim aí qual é o seu Hashira favorito envolvendo esse arco do treinamento dos Hashiras. Qual o seu Hashira favorito? O melhor Hashira pra você. O meu Hashira aí é Saremish Nazugawa, o Hashira do Vento. Bom, galera, eu sou o Bucky, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.